Ela é perigosa, marrenta, maluca Tá querendo empenotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que o malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Em caixa, trava, toma tom Eu vou dando batada Galopa, galopa, mas não cansa Eu vou dando batada Em caixa, trava, toma tom Eu vou dando batada Galopa, galopa, mas não cansa Eu vou dando batada Ela é perigosa, marrenta, maluca Tá querendo empenotizar com essa bunda Essa sereia tá cheia de onda Só esqueceu que o malandro não ama Então bora resolver essa disputa na cama Bora, bora resolver essa disputa na cama Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Então vai rebolando, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Tá bom, bora ver quem apaixona Você vem sentindo, eu vou dando batada Em caixa, trava, toma tom Eu vou dando batada Galopa, galopa, mas não cansa Eu vou dando batada Em caixa, trava, toma tom Eu vou dando batada Não cala pra galapa, mas não canso Eu sou tanto bota do meu